Se eu faço é por prazer, minha gratidão de ser, de acertar É vida que me leva, paralisa a matéria e me faz viver em paz E ser a margem que dá direção pro rio, que garante a proteção pro natural Traz a percepção pra todo o coração vazio e me faz forte, meia todo o caos Eu tô fugindo do caos, eu tô fugindo sim, eu tô fugindo do caos, eu tô fugindo do caos Tão disperso eu, me disperso e vou, procurando amor e te encontro Tão disperso eu, me disperso e vou, procurando amor e te encontro Reduz a velocidade na estrada, na cidade, o sentimento que desperta antes da mente Que lindo, né? Tão simples é Todos esses laços não desfazem pensamento, eu acho tão atual, tão casual Se eu beijo sua voz, tudo que vem pela frente, a teoria que explica o amor da gente Tão disperso eu, me disperso e vou, procurando amor e te encontro Tão disperso eu, me disperso e vou, procurando amor e te encontro Te encontro Tão disperso eu, me disperso e vou, procurando amor e te encontro Tão disperso eu, me disperso e vou, procurando amor e te encontro